Olá, meus caríssimos e nobres inscritos do canal Spook House Casambrades. Sou eu, Tio Spook, Rodrigo, Rodrigo Tio Spook aqui, para um bate-papo semanal. Vamos ter uma conversa, tá? Eu estou devendo um assunto e agora é que me eu percebi, não é mesmo? Primeiro, sobre espíritos podem ou não realmente influenciar a matéria. Eu acho que é importante a gente conversar sobre certas questões. Parece que eu estou falando com o meu filho sobre sexo, não é mesmo? Venha, criança, vamos falar sobre sexo, não é? Mas pai, eu só tenho dois anos de idade, não importa, eu tenho que falar com você em alguma época. Brincadeira à parte, mas assim, é um assunto um pouco delicado, por quê? Porque a gente vai mexer com crendices populares. E, obviamente, o mundo todo é repleto de folclores, de histórias, de contos, de faz-de-conta. O faz-de-conta é importante? Sem dúvida nenhuma, ele é importante sim, tá? Nós temos folclores mundiais que são histórias interessantes, são histórias que engrandecem certos lugares, certas regiões do mundo e fazem com que as pessoas tenham curiosidade, seja um pé grande da vida, um saci pereri, seja o monstro do lago Ness, coisas desse tipo, que fazem com que as pessoas criem curiosidades de ir aos lugares, a pesquisar, a realmente desmistificar histórias que as pessoas contaram ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Mas um fato que sempre a gente vai bater na tecla é, existem espíritos? Os espíritos podem realmente influenciar a matéria? Como os espíritos, eles interagem com o nosso mundo físico? Eu tenho 740 vídeos, 750 vídeos no meu canal, onde realmente abordamos todas essas questões. Se existem espíritos, como eles se manifestam, como realmente podem afetar nossa vida, tal, e tem pessoas que ainda me mandam e-mail falando eu não acredito no mundo espiritual, eu quero que você me comprove. Cara, está todo mundo aqui no mesmo barco, beleza? Eu acho muito engraçado quando as pessoas querem me intimar, querem me questionar, querem me afrontar sobre espiritualidade, sendo que elas mesmas não estão preparadas nem para enfrentar a si próprio, né? Então, muito menos descobrir coisas sobre universos que elas mesmas desconfiam a existência. E não estamos falando de universos planetários, nós estamos falando de universos no sentido de outro mundo de conhecimento, outro, vamos dizer assim, outro ambiente que nós somos inseridos, tá? Eu tenho 25, 26, 27 anos de estudos, pesquisas dentro da espiritualidade. São 15 anos atendendo pessoas direcionadas às suas enfermidades. Ao longo de todos esses processos, manifestações na minha casa, que eu chamo de manifestações, mas foram presenças, foram sensações, foram paralisias do sono, foram realmente coisas que eu documentei nos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Uma coisa que eu nunca vi realmente acontecer, de maneira racional, é a questão de espíritos influenciando a matéria. O que que seria racional? Você vê um espírito, olhar nitidamente um espírito, ele pega o bonequinho e faz assim. Eu nunca vi, tá? Eu gostaria muito de ver isso. Muito, muito. Eu gostaria não só ver, mas documentar. Quando eu atingi a minha maturidade espiritual, ou seja, eu atingi uma lógica, uma razão e um conhecimento sobre a espiritualidade, eu fui desafiar a espiritualidade para que ela também existisse para mim, que ela fosse comprovada. E eu nunca vi isso acontecer. Eu gostaria muito de poder ver. Eu gostaria muito. Por quê? Não só para melhorar o meu discurso e dizer que realmente eu vi isso acontecer, do que trazer para vocês mais veracidade, documentando e filmando esses fatos. Eu não posso trabalhar somente com achismos. Eu tenho que trabalhar com fundamentos. Achismo trabalha Hollywood. Achismo trabalha canais de caça-fantasmas aqui no Brasil, que pega o copo de mocotó, que está em cima da mesa, da pia, ele pega o copo de mocotó ali e bota em cima da pia, e o copo faz assim. Ela fala que é fantasma. É deprimente a gente colocar o achismo sobre a lógica, sobre a razão. Quando nós anulamos completamente a razão, exaurimos a lógica e a razão sobre os fatos, aí a gente começa a abranger realmente outras possibilidades. Por que eu falo isso? As técnicas que eu trabalho, as técnicas de terapia alternativa, técnicas realmente de medicinas complementares, elas são milenares no Oriente. Então, estamos falando da China, Japão, Filipinas, até mesmo na Austrália, existem coisas muito legais que são utilizadas como complementos à medicina tradicional. Beleza. Eu já recebi australianos da minha casa que trouxeram uma proposta diferente de técnicas de tratamento, mas que ainda eram, vamos dizer, que estavam engatinhando quando comparada a uma acupuntura tradicional ou técnicas realmente mais antigas, nas quais tudo se baseia. Essas técnicas, os médicos deram aval. Então, nós estamos falando de médicos que estão ligados muito mais ao lado racional, muito mais lógico, que vão olhar, vão falar, cara, funcionou. Qual o princípio que você está utilizando para que eu possa realmente verificar se isto é factível ou não? E essas técnicas hoje estão ganhando espaço nos Estados Unidos. Então, elas estão tornando-se mais populares à aplicabilidade. Mas o conhecimento ainda é complicado porque vai mexer com a crença popular. No Brasil, muitas técnicas não são aplicadas. Por quê? Porque o Brasil é muito preconceituoso, extremamente preconceituoso. Nós não vivemos num país laico, nós vivemos num país de crendices. Eu creio que, sem fundamento algum, mas eu creio que. E nós temos muito preconceito das pessoas. Meu canal é fato, é prova disso. Toda hora chega um cara falando que eu sou o demônio incorporado e que realmente só Jesus vai salvar. Eu não sei. É triste ver um negócio desse. Então, recapitulando. Se realmente um espírito influenciasse a matéria, eu adoraria trazer para vocês, dizendo que realmente eu acredito. Eu não vi um espírito e eu não vi ninguém mexendo na matéria. Ah, mas tio Spook, vamos lá. Você, no seu canal, relatou duas coisas, pelo que eu me lembre, tá? Foram dois pontos interessantes e que tornam-se aí pontos argumentativos. Eu, desde o começo do canal, eu faço o testando demo, faço o fantasma em minha casa e tudo mais. Eu testo a veracidade das coisas dentro de um ambiente controlado. O que é um ambiente controlado? Um ambiente que não é aberto. Então, eu não tenho exposição de vento na rua, barulhos na rua. Eu fecho tudo, isolo tudo, para poder trazer para vocês, realmente, vamos dizer assim, o mínimo risco de não ser uma influência espiritual. Eu, quando coloco as coisas mais complicadas, eu faço alguns testes ainda piores, eu tiro a Lilo de casa, tiro a Dani de casa, para que eu fique sozinho aqui e, se for para alguém correr riscos, que eu corra. Beleza, tio Spook. Então, você está assumindo responsabilidades realmente pesadas. Eu assumo. Eu não fico brincando de caça-fantasmas, que nem as pessoas fazem, porque o que eu quero, realmente, é comprovar fenômenos para vocês e não ficar tentando correr atrás disso. Eu faço o meu dia a dia. Tio Spook está fazendo tratamentos. Vamos tentar filmar para ver o que acontece. Tio Spook foi orar. Vamos tentar documentar para ver o que foi isso. Ah, tio Spook, será que o Amityville é real? Não sei. Vou chamar as criaturas de Amityville e a gente documenta com a câmera ligada para ver. Vamos limpar a Amityville? Vamos limpar a Amityville. Vamos retirar as melecas da casa lá e vamos ver o que acontece. Então, vamos tentar comprovar, mexendo, cutucando o abelheiro. Não caça-fantasmas que não tem dom nenhum, não tem habilidade nenhuma, que gostam só de ficar com a câmera correndo atrás de espectros, que não tem habilidade, não sabem nem o que estão vendo, nem o que estão fazendo. Dois fenômenos chamaram a atenção no meu canal. Um aconteceu num vídeo chamado O Fantasma em Minha Casa, episódio 12. O que é o Fantasma em Minha Casa? Muitas pessoas nem assistiram esses vídeos, não têm a menor noção do que são. Eu pratico orações relacionadas à manifestação brutal de energia. São orações que eu aprendi com os monges das Filipinas e elas têm o intuito de manipular as energias de uma maneira extremamente intensa, retirando toda a maldade que está sendo colocada sobre mim. Sejam pessoas que me desejam mal, sejam energias que me desejam mal, energias que eu mesmo posso ter colocado dentro de mim em algum momento frágil da minha vida, seja por, sei lá, tristezas, mágoas, dores, raiva, ódio, ira, coisas desse tipo. Então nós manifestamos essas energias. Essas energias. Não estou falando de espíritos, eu estou falando de energias. O mal é uma energia, ele não é uma manifestação espiritual, ele é uma manifestação energética. Quando você pensa no mal, então você está odiando. Todo mundo aqui já sofreu ódio ou emanou ódio, certo? Certo. O que acontece com você? Você cria raiva, ira, seu corpo muda, sua energia muda, você muda. Essa energia que eu estou falando. Ah, tá bom. Como se fosse uma forma pensamento. Beleza. Então eu vou lá, crio essas energias, e eu expurgo essas energias para que o meu corpo não seja castigado por esse mal, para que o meu emocional não seja abalado e o meu mental crie o registro. Então acontece na minha casa a manifestação dessas energias. A questão é, existe um princípio da maldade. Esse princípio da maldade, ele não vai querer ser expurgado. Por quê? Porque ele se alimenta de mim. Eu deixo o mal vivo. Agora eu não entendi, tio Spook, agora eu me perdi. O mal não é um demônio? Não. O mal não é um espírito? Não. Não. A gente tem que separar as coisas. O mal é um princípio energético. Tá? O ser humano é dual. Nós amamos, nós odiamos. Ok. Todo mundo aqui já amou. Vamos dizer que a maioria aqui saiba o que é amor. O amor que transcende, aquele amor de ternura, o amor fraternal, o amor de se importar, de querer, de ter o bem-estar da pessoa que você gosta, de se importar, de acolher. Sabe aquele amor? Ele é um sentimento leve. Ele, teoricamente, é um sentimento elevado. Quando a gente sente raiva, ira e ódio, ele é um sentimento destrutivo. Ele é um sentimento, realmente, que pode nos levar a inconsequências. Ok. Então, nós temos o bom e nós temos o mal. Ok. Beleza. Entendi. Isso é espírito? Não. Isso é energia. Ok. Quando eu faço esse princípio na minha casa, eu manifesto essas energias, essas energias, elas são potencializadas. Se eu estou potencializando a energia do mal porque eu estou retirando, o mal vai falar, cara, eu não quero sair de você porque você me complementa. Eu sou parte de você. Eu sou parte da humanidade. Ok. Eu vou lá e fico provocando, 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 provocando. E aí a energia do mal se manifesta. São espíritos? Não. São demônios? Não. É simplesmente uma energia, uma vibração. Então, essa vibração, ela emana um som, ela emana uma manifestação. Então, vocês vão ver naqueles vídeos, os vídeos, mesma coisa. Tem uma luz baixa e aí vocês vão ver certas nuances. Essas nuances são as energias passando pela câmera. São as energias adentrando o ambiente. Mas não é um espírito. É uma manifestação energética. Imagina uma bolha de luz, só que de escuridão. Ok? Muito bem. Houve uma manifestação de uma porta se fechando. Ok. Teve um caso de uma manifestação de uma luz piscando. Ok. Por que que acontece isso? Porque essa energia, ela vai entrando e ela vai causando um curto. Esse curto, ele é o mau contato que vai gerando nos ambientes. Ah, agora entendi, de um espinho. Não é um espírito. Não. É simplesmente uma energia. Mais nada. De novo, eu nunca vi um espírito, um obsessor, uma pessoa que faleceu entrar no ambiente, pegar o boneco e fazer. Isso eu não vi. a energia do mal, quando ela entra nos ambientes, ela entra de uma maneira brutal. Então, ela vai com uma densidade maior. Essa densidade, teoricamente, pode levar um corpo físico, onde existe uma massa, a ser deslocada. e é isso que eu quero demonstrar para vocês. O deslocamento de uma energia física, que é a união de várias energias que estão aqui dentro, por meio de uma única energia densa que possivelmente, em teoria, possa mover isto. Um fato é o seguinte, se eu tenho uma câmera colocada aqui e essa câmera está gravando e eu estou fazendo o teste, por que a energia não desloca a câmera e derruba a câmera? Por que que um espírito não tenta derrubar a câmera, já que é a câmera que está documentando a sua existência? Não faz, não é mesmo? Se eu tenho todas essas matérias e como eu tenho nos quartos, como eu tenho na sala, por que que o espírito não vai e derruba? Por como eu estou irritando essas energias? Mas vamos além. Quando eu faço o testando demo e eu coloco a cadeira no círculo, que é simplesmente para apoiar os meus cristais, eu tenho alguns cristais que vão para o chão e um cristal que fica em cima da cadeira. Por que que a cadeira não se mexe quando a gente coloca esse cristal em cima, já que fica o acúmulo mais denso? Entendem os porquês? Então assim, as pessoas querem que o espírito realmente se manifeste. Obviamente, eu também quero. Os espíritos, eles não vão agir dessa maneira. Só que as pessoas querem vislumbrar esse universo e as pessoas enganam vocês mostrando que realmente um espírito pode ir lá e mover a matéria. Não pode. É isso que eu estou trazendo para vocês. Uma coisa é uma energia maléfica que é instigada por mim para se manifestar utilizando uma técnica que eu aprendi nas Filipinas com o intuito de potencializar a energia do mal. Essa energia do mal ela se densifica e ela vem para cima de mim dizendo eu não vou sair de você e eu quero que você saia, eu não vou sair. Então fica uma briga e essa briga é o que eu documento. Só que a câmera não cai, os microfones eles não são derrubados, mas o que acontece é uma possível manifestação sobre a energia elétrica na minha casa. Então as luzes começam a piscar. Os estalos que acontecem eles são exatamente a decorrência disso. A manifestação da potencialização dessas energias para com a matéria. Mas os estalos eles são muito mais fáceis de acontecer do que um curto-circuito numa lâmpada do que realmente uma janela abrir, uma porta se fechar. São conceitos bem diferentes. Se essa energia do mal realmente ficar tão instigada, tão densificada, ela pode ir em direção a alguma coisa. No caso, por exemplo, ela vai querer ou adentrar o quarto e tentar me obrigar a parar e aí a gente pode escutar a porta realmente se forçando por meio da densidade dessa energia. Mas não são espíritos. Ok? Você não vai ver um espírito ali pegando um obsessorzinho? Olha o bonequinho! Não vai. E eu adoraria que isso acontecesse. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu não estou aqui colocando críticas sem ter fundamentos. Eu tenho muitos vídeos no meu canal que tentam trazer para vocês, tentam trazer para vocês essa desmistificação de se existe ou não a possibilidade de um espírito se manifestar fisicamente e mover a matéria. É isso que eu quero. Eu quero realmente comprovar. Então eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que eu não estou sendo aqui contra as crendices do folclore. Mas eu estou aqui para desmistificar as crendices e o folclore se realmente existe ou não, se realmente é possível ou não. Se acontecer, eu vou ser o primeiro a falar, galera, aconteceu. Eu quero trazer isso para vocês. Eu quero comprovar isso junto com vocês. Tudo bem? Então, por favor, vamos ter bom senso e tentar entender o que são energias maléficas, energias densas, energia pura, pura, uma energia. E o mundo dos espíritos onde a gente coloca os vultos, vultos, obsessores e outras criaturas que são uma célula única, então imagina um ser único mediante uma densidade enorme que é o mal. Então é como se fosse uma gota de um oceano contra um oceano. O que me interessa é mostrar a possibilidade dentro desse oceano que é a manifestação mais violenta dessas energias. A célula que é só um obsessorzinho para mim não interessa porque ele não vai realmente ter a possibilidade de. É o que eu sempre falo. O que me interessa é ver a manifestação da essência do mal e não simplesmente o obsessorzinho ali fazendo as suas falcatruas. coisa que eles não fazem, não é mesmo? O interesse de um obsessor não é ficar brincando com seus bonequinhos do rimando como desenhação do J. Joe ou o que for, entendeu? Não é chegar em casa e você encontrar a televisão ligada na Peppa Pig e o cara está sentado no sofá assistindo. O interesse do cara é se conectar a vocês, é fazer o mal a vocês, é potencializar realmente a enfermidade de vocês, conscientemente ou inconscientemente. Eles precisam se manter vivos ainda no mundo. Eles não têm a consciência que eles morreram muitas vezes. Então eles se conectam a vocês e sugam a energia de vocês e vocês trocam essas energias com o mundo espiritual 24 horas. E aí vocês começam a ter problemas sérios, mudar a personalidade, mudar o jeito, mudar a percepção, mudar a forma como vocês agem. Vocês começam a questionar dizendo cara, não sou eu, o que está acontecendo? E quando vocês vão ver, vocês realmente estão sobre uma influência de alguma coisa que está prejudicando a natureza de vocês. Esse é o ponto. Ok? Então eu quero deixar bem claro. Eu não estou aqui fazendo o papel do amigo da onça. Eu estou aqui com o pé no chão tentando documentar um princípio de veracidade para ver se realmente acontece ou não. Se o espírito está influenciando uma matéria, eu vou falar cara, aconteceu sim, o espírito tocou ali e o negócio andou mediante o espírito. Não tenho por que mentir. Eu estou no mesmo barco que vocês. Eu quero comprovação. E a comprovação vai ser realmente se vale a pena ou não, se existe ou não, se é possível, factível ou não. Ponto. Se realmente isso não acontecer, sinto muito, cara. Continuamos no folclore, nas crenças populares e que são alimentadas pelos canais do YouTube principalmente por Hollywood que se exime de qualquer, todo e qualquer tipo de responsabilidade, mas o meu medo é a influência que os canais do YouTube trazem, porque eles são influenciadores. Hollywood é Hollywood, sempre vai ser. sempre vamos ter Godzilla, que a gente sabe que é mentira, um Freddy Krueger que é mentira, um Jason que é mentira. Agora, os canais do YouTube batem no pé, no chão, dizendo, isso existe, isso é real, eu vi, oh meu Deus, acreditem em mim. E continuam aumentando e propagando histórias falsas, show de ilusionismo, crendices e tudo mais. E é isso que a gente tem que lutar contra. Ok? Vamos buscar fundamento, realidade, veracidade, nas comprovações. Uma câmera justa, ligada no lugar, as manifestações, as provocações, se acontece ou não. Então é isso. Tá bom? Eu espero ter sido claro de uma vez por todas. Ok? Entendam o que é uma manifestação pura da maldade, não são demônios, é uma essência do mal, contra uma manifestação de um obsessor, de um espírito, de um ser, sei lá, qualquer coisa desse tipo. São coisas completamente diferentes. O que me interessa são as manifestações que vêm dessa essência pura da maldade, que é, vamos dizer assim, o que realmente pode me gerar possibilidades de vir a se manifestar, porque ela gera uma vibração densa, uma energia muito mais densa que interfere na matéria. Mas, de novo, a energia elétrica, a energia estática são as primeiras a sofrer. A energia física é muito, muito mais complicada de se deslocar. Muito mais complicada. Senão, eu deslocaria a câmera na hora da gravação, a câmera cairia no chão. Por que que não caiu? Entendem? Eu também estou no mesmo barco de vocês. Então é isso. Quero agradecer mais uma vez, eu espero que a gente tenha sido claro e que vocês tenham entendido os princípios que nós utilizamos, quais são os argumentos, o porquê, realmente, que eu não acredito que o Espírito possa interagir com a matéria dessa maneira. E vamos continuar testando, testando, testando as possibilidades até ver aonde tudo isso vai. Tá bom? De novo, muito obrigado a todos vocês. Por favor, assistam os vídeos do canal. As perguntas de box, elas são completamente ignoradas, vocês sabem disso. Eu sempre vou falar, galera, eu estou fazendo conteúdo para vocês, para que vocês assistam, senão eu não tenho por que ficar postando coisas aqui, entendeu? É mais fácil criar um vlog e ficar cobrando pelas respostas. Mas, eu estou trazendo respostas a vocês por todos os vídeos. Então, assistam o meu conteúdo. Tá bom? De novo, para aqueles que buscam um auxílio, uma ajuda espiritual, tá? Que são os nossos tratamentos para limpeza de casas e os nossos tratamentos para retirada de todo e qualquer tipo de problema que vocês tenham, desde tratamentos físicos, mentais, emocionais, espirituais e outros, como vocês podem ver por meio dos depoimentos dos inscritos que são postados numa playlist à parte, ok? Lá tem o depoimento dos inscritos que passaram pela limpeza de casas ou pelo tratamento pessoal, ok? Então, lá tem tudo. Por favor, não me mandem foto, não me mandem vídeo, não fique bombardeando meu e-mail pessoal com essas coisas porque o Casas Assombradas ele é somente para parcerias, para contatos promocionais, para realmente pessoas que querem fazer negócio e vocês ficam me mandando historinhas de vocês, ficam me mandando contos, ficam me mandando seus problemas, não é assim que funciona, ok? Nenhum desses e-mails é respondido, todos os e-mails são deletados. Os únicos e-mails que são respondidos são e-mails que vão para o Limpeza de Casas, arroba gmail.com, dizendo, eu preciso de um tratamento, eu preciso da limpeza da minha casa, tá? Isso aqui não é uma clínica psiquiátrica ou uma clínica de psicologia. Nós não fazemos aqui, nós não analisamos a história de vocês, nós não ficamos batendo papo com vocês dessa maneira por e-mail, dizendo, ó, calma, não sei o que, vai dar tudo certo. Isso aí que vai fazer é psicólogo, é papai e mamãe, é clínicas de psiquiatria, o que nós fazemos são tratamentos que complementam a medicina tradicional para pessoas que realmente tenham problemas e pessoas que querem fazer a retirada de melecas da casa, ok? Se limitem a simples instruções, ok? Já falei muito ok. Então, para aqueles que também querem ajudar o canal, nós temos o nosso site, né, o casasassombradas.com.br que é a nossa lojinha com coisas legazinhas para vocês. Muito obrigado a todos de coração, vejo vocês então nos próximos vídeos, eu espero que vocês tenham entendido os princípios, ok? É importante a gente ficar sempre discutindo sobre isso, lembre-se, eu estou no mesmo barco que vocês, estou louco para ver uma manifestação, para gravar essa manifestação, a Dani sabe que quando eu gravo os EVPs eu pulo aqui de felicidade, quando é gravado realmente um som estranho, uma vibração estranha, alguma manifestação que não é normal, eu sempre pulo aqui da cadeira, então galera, por favor, se atenham as simples instruções e a tudo aquilo que a gente fala no canal, tá bom? De resto é isso, eu quero agradecer de coração, muito obrigado a todos e vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. E aí